Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Pusarca Tricolor aqui pra vocês, neste dia 31 de dezembro de 2022, último dia do ano, último vídeo do ano, e a gente tá passando aqui pra falar sobre o São Paulo, pra falar sobre o Rogério, aquele vídeo que eu tinha prometido, falei que vinha antes da virada do ano. 1,50? Tem muito tempo pra virada do ano ainda, não é mesmo? Mas enfim, vamos falar também rapidamente sobre Alan Franco, mudou toda a situação, não toda, mas mudou uma situação do Alan Franco, a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre Luan, precisamos falar do Luan, é importantíssimo que falemos do volante Luan, mas antes de tudo, de qualquer coisa, da gente falar sobre o São Paulo, comentar sobre o São Paulo, qualquer coisa. Eu preciso falar com vocês e também sempre, como a gente sempre tem feito aqui no canal, agradecer. Somos 3 mil no YouTube! Muito obrigado! Fiz essa arte bem... Enfim, fiz a arte, né? Não sei se ficou bom, mas tá aí. Quero só agradecer a todos, chegamos na marca de 3K, 3 mil inscritos aqui no YouTube, uma pequena marca para a humanidade, uma grande marca pra mim. Obrigado, viu? Muito obrigado! Vamos rumando aí aos 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30... Vamos subindo e vamos nessa! Vamos fazer do São Paulo uma Fusarca Tricolor! De uma forma mais legal, de uma forma mais... Enfim, mas tá aí! Queria agradecer a todos que estão com a gente nessa, muito obrigado mesmo! Muito obrigado! Já somos 3 mil no YouTube e conto com a sua inscrição ainda, que não faz parte da nossa equipe de Fusarcas Tricolor. Então, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos nessa! Vamos falar do São Paulo! Muito obrigado! Vamos lá! Começando com a informação do César Luiz Merlot! Como você já tá acostumado, aqui a gente mostra, né? A gente mata a cobra e mostra o pau! Eu sei que ficou esquecido, desculpa! Ah, vamos embora! É final de ano, vamos embora! Ó! O... Vou falar... E eu vou ler em espanhol pra vocês, hein? Em espanhol, porque meu eapanhal é muito bueno, ó! Há um acordo, um acordo de palavra para que Alain Franco juegue em São Paulo, ou como eles falam, em São Paulo. E assim, intercâmbia os documentos com o Atalanta United. É uma compra de um porcentagem importante do passe e um contrato de quatro anos para o defensor argentino. ou seja, foi o primeiro a dar essa informação. Ninguém no Brasil tinha essa informação, mas o monstro sagrado César Luiz Merlot, que é muito conhecido e ficou conhecido aqui no Brasil por cravar contratações do continente, né? Ele crava aí e depois todo mundo desesperado. Como assim? Quatro anos! Compra! Como assim? E se confirmou a informação. É claro que se confirmaria a informação. O São Paulo está comprando partes do Alain Franco. Como que vai funcionar? Vai pagar a vista? Não! O São Paulo falou, ó, eu vou comprar, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a vista. Aí o Atlântico falou, mas olha, de forma vai pra você, você precisa pagar, né? E eu quero dinheiro. Aí o São Paulo falou, sim, mas vamos fazer aquele, né? Casas Bahia e tal. O Atlântico falou, mas quer pagar quanto? Você falou, ah, vamos pagar aí, perder de vista, bota aí na notinha, vou passando todo mês, deixa um pouquinho pra você, igual a gente fazia em venda. Lembra? Temos atrás que tinha as vendinhas, com a sua conta na padaria aí do seu bairro, né? Do mercadinho do seu bairro. É isso. Vai ser mais ou menos isso a situação. Não está muito bem explicado ainda, porque ainda é muito fresca a informação, né? Tem aí, tem um dia ainda, vai completar um dia de noite. Estranho, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? O São Paulo, então, está comprando o Alan Franco e todo mundo dizendo que é uma baita oportunidade de mercado. Uma baita oportunidade, né? E tem muita gente aqui, melhor ainda que empreste, melhor contratação da janela, aquela coisa toda, né? Enfim, ó, o pessoal está dizendo aqui, ó, que vão ser os bons jogadores e fácil de mercado, viu? Então, assim, isso que a diretoria do São Paulo fez agora é um bom negócio, é um bom negócio. Espero que o Alan Franco dê certo. Seja bem-vindo ao São Paulo, a gente já falou sobre isso, mas espero que dê certo, beleza? Agora, vamos falar de Luan. Eu preciso falar do Luan. Preciso falar do Luan. Porque o que esse cara vem fazendo na pré-temporada é um absurdo. É um absurdo. O que esse cara está comprometido. O que o Luan está focado. O que o Luan está querendo. E mesmo assim, tem gente descartando o Luan. Vou falar uma coisa para vocês. Cuidado que o monstro, só a hora que sair da jaula... Eu sempre chamei ele de nosso pitbullzinho cego, né? Ele morde, pega, fez aí uns gols de fora da área e tal. Mas não é a característica dele. Mas, ó, o homem está fininho. Está voando. E não pode ser descartado por nenhum setorista, jornalista, quiropratista, pensionista. Ninguém pode descartar o Luan. O Luan vai dar o golpe, entre aspas, e vai levar a titularidade. Ah, mas o Rogério já disse que não gosta. Eu também não gosto de um monte de coisa. Mas a gente, se for melhor, a gente faz a utilização, não é mesmo? Você também não deve gostar. Às vezes você nem gosta de gente que você trabalha. Mas você fala, opa, vamos trabalhar com esse cara aqui que eu não gosto como pessoa. Mas ele é um puta profissional. Ele vai me ajudar muito. Então, é isso. Essa hora é a seguinte. O Rogério não precisa depois tomar cerveja com o Luan, ir para os pagodes. Mas dentro do campo, quem for melhor tem que estar jogando. Quem estiver melhor tem que estar jogando. E o Luan está fazendo, olha, todo dia. Todo dia. Você entra no Instagram do Luan e está treinando. Você entra no Twitter do Luan e está treinando. Você entra e está treinando. Ano novo é Papai Noel e ele está treinando. Hoje ele vai estourar champanhe, beber champanhe, correndo numa esteira. Porque o homem só faz treinar. O homem só faz treinar. E ó, preparem, olha o tamanho do homem. Olha a massa do homem. Vocês se preparem. O Luan vai vir arregaçando. O Pitbullzinho vai vir arregaçando, viu? E não se surpreenda se ele meter até mesmo o tal do Jackson Mendes, que já estão dando o Jackson Mendes como titular do São Paulo. O Jackson Mendes é o titular do São Paulo. O Luan e o Gabriel Neves vão esperar. Porque vai ser Fábio Maia. Estão descartando o Luan. Não descartem o Luan. Não descartem o Luan. Só isso que eu quero que vocês se atentem aí pra esta virada de ano. E agora nós vamos falar dele. Como eu prometi. Vamos falar de Rogério Senne porque olha eu quero começar falando do Senne o seguinte. Beleza, Senne? Sossegado ou não? Sossegado? Então beleza. Vou falar uma coisa pra você, viu, Senne? Sossegado. Tranquilo, né? Então tá bom. Vou falar uma coisa pra você. Acabaram as desculpas. Ok? Ok, né? Não tem mais como você vir em coletivo e falar que não tem jogador de velocidade. Certo? Certo. Não tem como mais você dizer que os jogadores não entendem o seu medo. Certo? Certo. Porque você deixou o time do jeito que você queria. Você deixou o time da forma que você queria. Muita gente coloca como se fosse a panela do Senne. Eu digo que é a faxina do Senne. A limpeza do Senne. Ele descartou o que ele achou que não renderia e que não conseguiria trabalhar mais com esse grupo que poderia ser teoricamente as laranjas podres ou laranjas podres tanto quanto de convivência quanto de campo mesmo. Então ele faz isso faz a sua limpa e chama a responsa. Todas as contratações que tá passando pela mão dele ele é o manager agora do São Paulo todas as mudanças de treinamento tudo passa agora ainda mais pela mão dele. Então Senne agora é de você mostrar o teu serviço no São Paulo. Chega de desculpas. Chega de falar em coletiva que não tem isso não tem aquilo não tem aquilo outro. Se não tiver é por sua culpa. Se não tiver e se não render é por sua culpa. Ah, mas as contratações não são das melhores conforme... Você analisou. Ah, mas é que de repente... Você analisou. E no entanto que você, Rogério Senna tá batendo o pé desesperado pedindo David. Não é verdade? Então você vai assumir essa bronca agora. Você vai assumir a responsa. Tá na hora de ó dominar o peito e sair jogando. Agora é contigo. Agora é contigo. São Paulo que vai fazer o jogo treino dia 10 de janeiro contra o Guarani agora é hora de mostrar serviço. Uma coisa que a gente já viu já meteu a bica no 3 zagueiro não vai jogar com 3 zagueiro aparentemente o Senna. Treinou com 4-4-2 4-2-3-1 4-5-1 4-4-4-4-4 4-4 Enfim o Rogério não vai usar não vou falar nunca mas vai ser difícil o Rogério usar linha de 3 na próxima temporada ao que tudo indica. Então assim trouxe quem queria na medida do possível tá treinando como quer aonde quer como quer só não vai se agarrar Sene na questão de que eu não queria que tivesse saído o Igor Gomes e o Patrinho que são peças importantes e aí esses dois desmontou todo o meu castelo que eu tava construindo não faça isso não vá se escorar em saída de Igor Gomes e saída de Patrick e outra coisa não vá se escorar e não tenha um lateral esquerdo por mais que o São Paulo esteja no mercado procurando oportunidades de negócio pra lateral esquerda porque você junto com a sua comissão disseram que o Lisieiro está surpreendendo então mas também não sei se está surpreendendo positivamente enfim estamos entendidos né Sene estamos entendidos entendidos né é por sua conta agora faça com que a galera pare de te chamar de treineiro porque aí é com você agora é com você faça com que a galera pare de te chamar de professor pardal não invente não inventa para de inventar 2023 2023 é o ano da não invenção beleza não se inventa em 2023 não se inventa o futebol já foi construído a roda já foi construída para de achar que você é um artista que você é um Michelangelo que você vai pintar uma nova Mona Lisa e vai fazer uma obra de arte lá com a sua assinatura e pô tudo vai acontecer não faça isso pare com isso beleza estamos entendidos não estamos? estamos entendidos é isso enfim galerinha mais uma vez a gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado antes da gente sair aqui para para encerrar o vídeo queria mais uma vez agradecê-lo os de todo o meu coração de todo o coração mesmo tá muito obrigado pelos três carros para cá pelos três carros inscritos muito obrigado mesmo vocês são peças fundamentais e importantíssimas deixando like se inscrevendo deixando comentários ano que vem a gente vai voltar com as lives aqui copa do mundo aí engatou em uma situação um pouco complexa lá onde eu trabalho na web rádio fiquei praticamente como narrador único eu e o Hudson ficamos como narradores únicos então ficamos sem tempo para muita coisa mas 2023 agora pretendo já na próxima semana já meter live tem copinha tem muita coisa para vir mas muito obrigado e acima de tudo um ótimo ótimo 2023 para você para sua família para todos da sua volta e que 2023 seja o seu ano o meu ano o nosso ano que seja o ano do São Paulo Futebol Clube muito obrigado obrigado a todos vocês obrigado a 2022 mesmo se não tenha sido um ano espetacular foi um ano mais sofrido mais lutado mas a gente sempre agradece a passagem de mais um ano e sempre tem a esperança de um ano novo até porque hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses nossos dias as alegrias serão de todos é só querer todos os nossos sonhos serão verdade porque o futuro já começou hoje a festa é sua hoje a festa é nossa é de todo mundo e eu espero que a gente faça muita festa nesse 2023 com o São Paulo é só o que a gente pede é só o que a gente espera forte abraço até ano que vem tchau obrigado valeu